Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Canvas Continuando o desenvolvimento do nosso jogo de ping-pong Hoje nós vamos começar a criar o nosso adversário Bora pra aula Então pessoal, vamos lá Aqui já com o arquivo da aula 19, que é a aula de hoje Vamos mudar aqui Vamos começar a criar o adversário E o adversário nada mais vai ser uma cópia A base do adversário, obviamente Uma cópia do pad, da classe pad Que é o nosso jogador Por quê? Porque aqui já tem um monte de coisas Que o nosso jogador, o nosso adversário vai ser semelhante Basta a gente ajustar isso daqui Então abri a classe pad E vou salvar Aqui ó, salvar como E o nome dela vai ser CPU Show de bola? Salvar E o que a gente precisa mudar aqui? Nós precisamos mudar o nome da classe aqui em cima Para CPU O CPU, a gente não precisa passar o teclado Mas nós vamos precisar passar como referência O bola Tá? A gente vai passar o bola E mudar aqui ó Diz teclado Para diz bola Recebe bola Beleza? Ele não vai ser gerenciado pelo teclado Ele vai ter uma movimentação autônoma Então isso aqui pode ser deletado Beleza? E aqui vai vir as funções de gerenciamento de movimentação Da CPU Ok? A posição vai mudar A posição aqui Ele tem que ficar do lado direito da tela Aqui ó O jogador é aqui E a CPU tem que começar do lado de cá O Y não é o mesmo Mas o X vai mudar E outra coisa Nós temos que sempre ter a referência do X inicial E o Y inicial Para ele voltar para essa posição Quando ele não estiver perseguindo a bolinha Para poder rebater nela Então vamos criar também Essa rotina de programação Já vamos mudar aqui ó O X do CPU Vai ser A posição X dele Vai ser Canvas O IT Canvas A largura do IT Menos A largura Da CPU Então diz Ponto Largura Largura Essa é a posição X do CPU E lembrando Que aqui ó Cadê? 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 Aqui ó Aqui Lembrando o seguinte Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui Lembrando que A posição X pessoal É sempre o lado de cá O lado esquerdo Então eu quero posicionar o jogador O CPU Do lado direito Mas o que vai estar encostado aqui ó Desse lado É essa parte aqui Do padzinho do adversário Então essa parte é a posição X Mais a largura Beleza? E aí como eu vou estar referenciando esse lado direito aqui Da CPU Beleza? Ok? Joia Então vamos lá Olha aqui ó A posição X dele É a posição X O IT A largura Do canvas Menos Menos A largura Dele Beleza? Joia E aí a posição Y É a mesma Salva E já vamos colocar Instanciar aqui né No nosso game O nosso CPU Então vamos importar aqui O JScript CPU É o Javascript Já instanciar Uma nova CPU Com o nome CPU Usando a classe CPU E lembrando que CPU recebe O contexto e o bola Tá? O contexto e o bola E também já chamar aqui O CPU desenha CPU.desenhar Beleza? Pra já desenhar a CPU lá Atualizando Aqui ó A nossa CPU O nosso adversário Já tá desenhado ali Não tem movimento nenhum Né? É A gente tem que programar isso aqui Lá no gerenciar Dessa CPU E como que vai ser esse movimento? Vamos fazer o seguinte ó Vamos seguir As seguintes Características aqui Desse Desse movimento Quando a gente É Quando a bolinha Aqui ó Ela tá no meio Beleza? Ela tá no meio Aqui da nossa tela Esse aqui é o meio Da tela Quando a bolinha Tiver do lado De cá A CPU Não tá nem aí Pra ele Ele só vai se importar Quando a bolinha Cruzar esse meio Tá? Ou seja Quando ela estiver Nessa área Aqui Nessa área E Tem um outro detalhe Quando a direção Dela For Positiva Porque Significa Ela tá vindo Do lado Pro lado Da CPU Quando ela Tiver Nesse lado Aqui Mas a direção Dela For Negativa A CPU A CPU Não precisa Se preocupar Com ela Porque ela Já tá indo Aqui Para o lado Do jogador Então são as condições Que nós vamos avaliar Pra verificar Se o CPU Vai mover Se a bola Se a bola Tiver Na metade Da direita E Se a direção For Para a direita Se a direção X For A direção X For Positiva Quase que eu confundo Aqui Para a direita Positiva Beleza Então Essas aqui São as minhas avaliações Que vão fazer Com que Eu Eu Consiga Eu possa Movimentar A CPU Então Isso tudo Vai ficar No gerenciamento Da CPU Beleza Nessa parte Aqui do gerenciamento Então Eu vou fazer Primeiro Essa verificação Se for Para mover Ou se não For Aquelas condições Ele vai voltar Para a posição De origem Então Eu vou precisar Guardar Aqui Vou chamar De This Origem X Ou Início Início X Início X Que vai receber Aqui no Construtor O Dis X E também Vou precisar Referenciar O Y De início Então Início Y Que vai receber Aqui no Construtor O Dis Y Como isso aqui Acontece Só uma vez Ele vai pegar Esses valores De referência Que é aquela Posição Inicial Da CPU Então Aqui eu vou Verificar O Seguinte Olha o que Eu tenho Que fazer Se Se Deixa eu Redar meu teclado Aqui Se Vamos lá Dis Ponto Bola Bola Aí referência Da bola Se a direção Se a bola Se a bola Estiver Vindo para a direita Então Se Se Dir X Da bola For maior Do que zero Ou seja Se Dir X For 1 Se ela estiver Vindo para a direita E E E Diz Bola Ponto X For Maior Do que Aí a medida Do meio Diz Estiver Estiver Indo Indo para a direita E Estiver Na metade Direita Aí o Aí a CPU Tem que se preocupar Com ela 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 tem que mover Caso contrário Se não for aquelas situações Ele tem que ir para a posição De origem Aqui ó Posição Ir Ir Para Posição De Origem Beleza É aquela situação E aqui Rebater a bola Re Ba Ter A bola São as condições aí que eu tenho que me preocupar Para ele rebater a bola Ainda tem algumas preocupações aqui O nosso game Olha só O nosso game Nós temos essa funcionalidade aqui ó Do jogador poder ir para frente e para trás Não só essa funcionalidade De cima para baixo Então eu tenho que deslocar também a CPU Nesses dois sentidos No X e no Y Não seria justo Se eu deslocasse só em um sentido Então vamos lá Se This Ponto Bola Ponto Y Vamos nos preocupar primeiro com a movimentação Vertical Mais 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 This Bola Ponto Altura Dividido por 2 Beleza Se o Y da bola Mais A altura da bola Dividido por 2 Ou seja Se o Y do meio Beleza For For Maior Do que Dis Ponto Y Mais Dis Ponto Altura Dividido por 2 Beleza Eu tenho que mover O CPU Então Dis Ponto Y Y Mais Igual A Dis Ponto Vel Então eu movo ele para Baixo Nesse caso Ok E aí a segunda condição Aqui Vamos mover ele para cima Agora Quando que ele vai mover para cima Se Toda essa condição For Menor Ou seja Agora se a minha altura For menor Que a Se a altura da bola For menor Que a minha altura Aí agora eu vou mover para Cima Show de bola Então Movi X Em relação A A bola Movi Y Em relação A bola Então agora Eu tenho que fazer A movimentação X Beleza Se Dis Bola Ponto X For A bola A bola O X dela O X sempre A esquerda Então Tem que deslocar O X dela Para a direita Se a bola Mais Dis Ponto Bola Ponto A Largura Largura For Menor Porque a bola Sempre é da esquerda Menor Do que Dis Ponto X Dis Ponto X Beleza O que eu vou fazer Vou mover O Pad Não precisa disso aqui não Vou mover O pad O CPU Para O CPU Para a Esquerda Então Dis Ponto X Menos Igual Dis Ponto Vel Essa é a movimentação Para ele Para a CPU Rebater A bolinha Show de bola Agora a movimentação Para ela voltar Para a origem Depois que ela rebateu Depois que a bolinha Já está indo Para o lado normal Eu vou Voltar ela Para a origem Então se Dis Ponto Y For maior Do que Dis Ponto Início X Aliás Início Y Início Y O que eu vou fazer Dis Ponto Y Menos Igual Dis Dis Ponto Y Menos Igual Dis X Ponto Vel Beleza Outro Ifão Aqui Se isso Aqui For Maior Aliás Se for Maior Eu tenho Que Não Subtrair Mesmo Se for Menor Se for Menor Eu tenho Que adicionar Beleza Voltei Para a posição Y De origem Agora a posição X De origem Se Se Dis Ponto X For Maior Do que Dis Ponto Início X Início X Dis Ponto X Menos Igual Dis Ponto Vel Agora o contrário Se For Menor Eu Somo Aqui Com Vel Beleza Beleza Já está aqui O gerenciamento Da CPU Vamos ver se funciona Vamos iniciar A bolinha sempre inicia Aqui para Esquerda Passou o meio A CPU Foi em direção A bolinha E voltou Para a posição De origem De origem Dela Depois Só que ela ainda Não está rebatendo Por que não está rebatendo Porque ainda A gente não programou A colisão Da bolinha Com a CPU Só programamos A colisão Da bolinha Com o pad Do jogador Com a CPU A gente ainda não Programou Essa colisão Vamos fazer isso Na nossa próxima aula Porque o nosso tempo Já estourou Beleza? Até lá Um forte abraço E tchau, tchau